Entre Lágrimas e Lenço Oh, Nunca Mais Nele vai o imigrante Até breve, oh, Nunca Mais Leva sonhos, o sai Esperanças que arrasam montanhas Fogo vivo nas entranhas E um coração a bater Pronto a sofrer e a vencer Lá nessas terras estranhas Pronto a sofrer e a vencer Lá nessas terras estranhas Muitos anos vai andando Sacrifícios vivendo E as saudades que vai tendo Aos seus olhos aflorindo São gotas do oiro caindo Nas cartas que vai escrevendo São gotas do oiro caindo Nas cartas que vai escrevendo Um dia vem o regresso A pátria mãe de seus pais E tal como na partida A pita ou barco no caia E tal como na partida A pita ou barco no caia A pita ou barco no caia Agora não volta mais Lutou, cumpriu e venceu E Deus que tudo lhe deu Também não lhe quis negar A alegria de voltar ao cantinho Onde nasceu A alegria de voltar ao cantinho Onde nasceu Onde nasceu